O Dia da Consciência Negra é comemorado todo dia 20 de novembro, só que esse ano a UFJF planejou várias ações para comemorar o Dia da Consciência Negra até 30 de novembro. Juvan, explica para a gente quais são as atividades que estão disponíveis aqui na Universidade. Então, são palestras, mesa redonda, atividades culturais que iniciaram no dia 19 e vai até o dia 30. Estão distribuídas em várias faculdades de toda a Universidade. Aqui em Juiz de Fora, aí em Governador Valadares. Todas as pessoas interessadas nos temas podem participar. As temáticas vão desde a área do direito, da saúde, da educação, cultura. Então, são temáticas variadas relativa à questão do tempo. 25 propostas, das 25, 3 são de Governador Valadares, restante aqui do Juiz de Fora. E nós distribuímos elas, então, nessas duas semanas. Nós daremos também certificados para cada atividade ou um certificado geral para quem participar em mais atividades. No site da Diretoria de Comunicação tem os horários e a programação da Semana da Consciência Negra.